Olá, seja muito bem-vinda ao maior canal de significado dos sonhos do YouTube. Nesse rápido vídeo de hoje você vai descobrir os principais significados de sonhar com um passarinho preto e o que seu sonho com esse animalzinho quer te dizer. Mas antes de fazer essa incrível revelação para você, eu só gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Até porque, eu sinceramente acredito que você não vai querer perder mais nenhum significado de seus sonhos, não é mesmo? Bom, agora que o meu recadinho está dado, vamos descobrir todos os possíveis significados de sonhos com o passarinho preto. A primeira coisa e a mais importante que você precisa saber, é que sonhar com o passarinho preto na maioria dos casos e para a maioria das pessoas, possui basicamente três significados diferentes, e todos eles dependem exclusivamente do contexto do sonho, e também da realidade que você está passando em sua vida atual. O primeiro desses três significados diz respeito à sensação de tristeza e saudade. O passarinho preto, por ser uma ave de cor escura, pode sugerir que você esteja passando por um momento difícil ou conturbado em sua vida, como uma perda ou uma separação, e o sonho pode estar te mostrando que é hora de lidar com essas emoções e buscar formas de superá-las. Já o segundo significado está relacionado à necessidade de mudança e renovação em sua vida. O passarinho preto pode representar a necessidade de deixar para trás situações ou padrões antigos que não estão mais funcionando para você. Pode ser que você esteja se sentindo estagnada ou presa em uma rotina que não te faz feliz. Neste caso, o sonho pode ser um sinal de que é hora de mudar de rumo e buscar novas oportunidades. E para finalizar, o terceiro e último possível significado para esse sonho diz respeito à espiritualidade e à conexão com o mundo espiritual. O passarinho preto, neste caso, pode ser um símbolo de transformação e renascimento, representando um momento de transição em sua vida espiritual. Pode ser que você esteja passando por um período de mudanças em sua vida espiritual, ou que esteja buscando uma conexão mais profunda com o mundo espiritual. Logo, esse sonho pode estar te indicando que é hora de se reconectar com sua espiritualidade e buscar um novo caminho. Estes foram os possíveis significados de sonhar com o passarinho preto. É importante lembrar que essas são apenas algumas possíveis interpretações, e que os significados de um sonho podem variar consideravelmente de pessoa para pessoa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like positivo e se inscreva no canal. Ative também o sininho das notificações e nos deixe um comentário logo abaixo nos contando um pouco de como foi o seu sonho, e se os significados que trouxemos nesse vídeo tem relação com sua realidade. Nos encontramos no próximo vídeo com o significado de seu próximo sonho. Um forte abraço e até lá!